Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês mais um cartão de crédito fácil de ser aprovado pela internet. Galera, o cartão de crédito que eu vou estar mostrando nesse vídeo é um cartão de bandeira Mastercard e você consegue fazer a solicitação pela internet utilizando apenas o seu celular. Lembrando pessoal, se você for aprovado nesse cartão de crédito, ele já vem com o limite inicial alto, tá? Então, se você já gostou da ideia, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pra vocês e também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Bom pessoal, então esse aqui é o cartão de crédito do vídeo de hoje. É um cartão de crédito emitido pelo banco BRB. Tem duas opções, tá? Tem um black e tem um plátino e eu vou explicar cada um deles pra vocês, tá? Sobre anuidade, benefícios, então vou explicar tudo nesse vídeo, tá? Pessoal, antes de começar, quando eu falo cartão de crédito fácil de ser aprovado, não quer dizer que você vai ser aprovado, tá? Tudo passa por análise, eu não tô aqui te garantindo que você vai ser aprovado nesse cartão de crédito e em qualquer outro que eu trazer aqui pro canal, tá bom pessoal? Então, vai passar por análise. Se seu nome estiver limpo, provavelmente você vai ser aprovado muito fácil nesse cartão de crédito, ok? Pessoal, aqui tem algumas informações muito importantes sobre esse cartão de crédito. Como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, ó, é um cartão de crédito de bandeira Mastercard e se você for aprovado, já vem com limite a partir de R$ 2.000,00, então o limite é um pouco alto, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá bom pessoal? Aqui tem algumas informações sobre esse cartão de crédito, já vou mostrar pra vocês aqui. Você pode utilizar o seu cartão de crédito em carteiras digitais, tá? Pode ser pela Apple Pay ou pela Samsung Pay, tá bom? Aqui pessoal, tem outras informações que eu quero mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês agora há pouco, ó, esse cartão de crédito, ele tem a opção Black e tem a opção Platinum. Aqui pessoal, tem as informações, ó, a bandeira do cartão Black é Mastercard e a Platinum também é Mastercard, tá? O que muda pessoal, é o limite, tá? O Black, se você for aprovado, é a partir de R$ 15.000,00 de limite e o Platinum é a partir de R$ 2.000,00. Provavelmente galera, muita gente vai ser aprovado nesse cartão Platinum, tá? É mais fácil de ser aprovado do que no Black. Lógico pessoal, isso também depende de quanto você ganha por mês, como tá seu score, se seu nome estiver limpo. Tem tudo isso também, tá? Isso conta também, beleza? Aqui pessoal, tem algumas informações também muito importantes, olha só. Cartões adicionais. O Black permite você ter até 4 cartões adicionais. O Platinum, a mesma coisa, tá pessoal? Então não vai mudar muita coisa não, tá? O que vai mudar mesmo aqui galera, é só o limite, tá? O limite do Black é muito mais alto do que o do Platinum, tá? Mas como eu falei pra vocês, se você for aprovado no Platinum aí com R$ 2.000,00, já dá uma ajuda, né? E como você vai usando, vai aumentando o limite também. Aqui pessoal, tem outras informações. Eu não vou ler isso aqui tudo, ó, os benefícios do cartão. Então, aqui tem os benefícios do Platinum e do outro lado aqui tem os benefícios do Black. Eu não vou ler isso aqui tudo pro vídeo não ficar muito longo mesmo. Então dá uma olhada nisso aqui pessoal, ó. Vê os benefícios tudinho aqui pra você entender o que que você... Qual os benefícios do cartão de crédito que você tá solicitando, tá? Então dá uma lida aqui com muita atenção. O desconto pessoal da anuidade, isso aqui, não é tão importante agora, tá? Essa opção aqui. Porque nos primeiros 12 meses, tá? Nos primeiros 12 meses você não paga a anuidade. Aqui ó, no Black, você começa a pagar depois de 12 meses, depois de um ano. Você paga 12 vezes de R$ 81,00, que dá um total de R$ 972,00 por ano. O Platinum, galera, é 12 vezes de R$ 41,00 e R$ 25,00, que dá um total de R$ 495,00 por ano. Só que a anuidade do cartão de crédito, você só vai pagar depois de um ano. Porque como tá dizendo aqui ó, isento nos 12 primeiros meses. Ou seja, um ano sem pagar anuidade se você for aprovado nesse cartão de crédito. Aí depois de um ano, você consegue ter desconto até 100% grátis de anuidade, tá? Então fica nessa parte aqui, dá uma lida pra você entender como que vai funcionar, ok? Pra fazer a solicitação desse cartão de crédito, é muito fácil. Você vai subir aqui, tá? E você vai procurar, aqui tá escrito ó, baixe o aplicativo e solicite o seu cartão. Então você vai clicar com essa loja de aplicativo. Por exemplo, se for App Store, é só clicar em cima. Se for Google Play, é só clicar na opção de baixo. O meu é Android, Google Play. Vou clicar, você vai ser redirecionado pra sua loja de aplicativo. E você vai fazer o download do aplicativo aqui do banco BRB, tá? Então vou fazer o download, na verdade eu já fiz o download. Você vai fazer e vai clicar em abrir. Bom pessoal, então depois que você terminar de fazer o download do aplicativo, tá entrando nele aí, essa aqui vai ser a tela inicial. Aqui galera, você vai clicar nessa opção, quero um cartão. E aqui você vai colocar o seu CPF pra fazer a solicitação do cartão de crédito. Lembrando galera, não vou mostrar como fazer isso pro vídeo não ficar muito longo. Mas é muito fácil, é só você ler. O próprio aplicativo vai ensinar pra vocês como fazer isso. É só colocar o CPF, clicando iniciar. Vai pedir documento, vai pedir endereço, vai pedir todas as informações de vocês, tá? Então coloque com muita atenção, principalmente o endereço que é onde você vai receber o seu cartão, ok? E se você voltar aqui pessoal, clicar no x, depois que você fazer a solicitação, você volta aqui pro aplicativo de novo e clica nessa opção, ó, acompanhar a minha solicitação. E aí você coloca o seu CPF e você consegue ver como que tá o procedimento aí da análise, tá? Pra ver se você foi aprovado ou não. Mas provavelmente eles vão mandar por e-mail também, que na hora que você for solicitar o seu cartão de crédito, vai pedir seu e-mail, vai pedir as informações de vocês, número de telefone. Então provavelmente não precisa você vir aqui, mas qualquer coisa, tá? Você pode estar clicando pra ver se você foi aprovado ou não. Isso aqui pessoal, vai demorar aí de um a dois dias úteis, tá? Pra passar por análise. Mas tem pessoas aí falando que no mesmo dia, depende do horário que você fazer a solicitação, no mesmo dia você consegue saber se você foi aprovado ou não. Não esqueça de deixar nos comentários em qual cartão de crédito você foi aprovado, tá? E o limite pra gente saber aí quanto que você foi aprovado nesse cartão de crédito. Pessoal, como eu falei pra vocês, pode ser que você seja aprovado no Black, pode ser que você seja aprovado no Platinum. É mais provável, a maioria das pessoas vão ser aprovado no Platinum, porque é mais fácil de ser aprovado. O Black já é um pouco mais difícil, depende de quanto você ganha por mês, depende de como seu nome tá, como seu score tá. Então isso tudo influencia, tá bom? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! E aí